Quando você exalta quem erra mais do que o seu próprio erro, você estimula o biógrafo inconsciente chamado fenômeno RAM a registrar janelas lights. Esse é um ponto. Você contribui e não asfixia. Mais de 80% das correções que pais fazem para com os filhos os pioram. Professores para com os alunos os pioram. Executivos com seus colaboradores os pioram. Eles fazem técnicas da antigestão da emoção. Então não apenas você ao exaltar a pessoa que erra, você estimula o biógrafo a gerar janelas lights, mas também quando você exalta, você provoca o fenômeno inconsciente. O primeiro copiloto chama como? Gatilho cerebral. Abrir janelas killers ou lights? Lights. Quando você exalta, as janelas lights são abertas, aí quando você aponta a falha, gera um momento de elaboração de experiência. gera um momento de reflexão crítica. Então você contribui para que o outro escreva os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais dramáticos da sua existência. Mas em que universidades nós aprendemos a gerir a nossa emoção? A trabalhar os fenômenos inconscientes? Em Cambridge? Harvard? Oxford? MIT? Stanford? Infelizmente, queridos amigos, nós ainda estamos no tempo da pedra em termos de gestão da emoção. Mesmo na área espiritual, entre as religiões, há gravíssimos problemas nessa área. Mas para a surpresa da psiquiatria e da psicologia, quando você estuda a mente do personagem mais famoso de todos os tempos, a criança mais aplaudida nos natais, você vai perceber que ele, de fato, foi um gestor da emoção que não teve precedente histórico. No exato momento em que ele escolheu os seus alunos, ele era, do ponto de vista psicológico, para ter errado dramaticamente. Pedro era hiperativo, tenso, ansioso, irritadiço e impulsivo. Se fosse um aluno no dia de hoje, você não queria vê-lo em sala de aula. João flutuava a sua emoção. Ele era bipolar. No momento era generoso, altruísta e solidário. No outro teve a coragem de propor que o seu mestre eliminasse quem não andava com ele. Tomé era paranoico. Desconfiava da própria sombra. Mateus, quando foi escolhido, houve dissensão entre os religiosos da época. Ele tinha um viés de corrupção. Talvez, se fosse nos dias de hoje, no Brasil, teria sido pego pela Lava Jato. E quem que era o melhor deles? O mais dosado, o mais sereno, que tinha mais vocação social e que não colocava o seu mestre em situações complexas e difíceis, Judas Iscariotes. E era o mais culto da tribo dos zelotes. Só que ele tinha um defeito gravíssimo. O pior deles. Não é um defeito na personalidade. É o defeito em não mapear os fantasmas mentais que o assombravam. Ele não era transparente. E uma pessoa que não é transparente, leva para o seu túmulo os seus conflitos. Por isso, ele não mapeou as suas intenções e subintenções. Ele não questionou a sua traição. Ele perdeu a capacidade de pilotar a sua aeronave mental. E para espanto das ciências humanas, no último jantar, quando o mestre disse que um deles iria trair, todos queriam saber quem era o traidor. Porque a tendência humana, como eu disse, é uma atração pela miserabilidade. Mas, ele tinha um comportamento de gestão da emoção que os pais, que os executivos, que os professores não têm. Ou frequentemente não têm. Ele sempre elogiava em público e corrigia em particular. Ele não fazia o contrário. Quando ele estava diante de Judas, ele deu um pedaço de pão e disse para ele, subliminarmente, o que tem de se fazer, faz-o depressa. Indicando que ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo. Por isso, horas depois, quando Judas Iscariotes o beijou, quando veio com a escolta, era para detonar todos os copilotos que escravizassem o mestre dos mestres. Detonassem o gatilho no ato do beijo, abrisse uma janela, killer, a âncora, abria ou fecharia o circuito da memória? Fecharia e ele deveria reagir como qualquer pessoa traída. Inclusive Freud, quando foi decepcionado por Jung e por Adler, os baniu da família psicanalítica. Einstein internou o filho no hospital psiquiátrico, no manicômio, e o visitou apenas uma vez. O homem que mais conheceu as forças do universo foi derrotado por um universo mais complexo que o mundo físico, o planetamente. Ele não conseguiu superar a angústia de ver o seu filho rompendo os parâmetros da realidade, o ambiente tétrico de um manicômio e as suas limitações. A tendência humana é você excluir quem te machuca de alguma forma. Mas para espanto das ciências humanas, ele olhou para o seu traidor, detonou o gatilho, abriu janelas light, e ele teve a coragem de dizer, amigo, para que vieste? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. É uma pena que todas as religiões falharam, todas falharam, e não ter estudado a sua personalidade, as técnicas de gestão da emoção e o processo de formação de mentes brilhantes e emoção saudável. As universidades todas foram tímidas. Qualquer pensador de péssima qualidade é exaltado nas universidades e estudado, mas as universidades não estudaram a mente do homem mais famoso da história. E eu, que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, me arrisquei em estudar a sua mente sobre os ângulos da ciência e não sobre os ângulos da religião. E eu fiquei perplexo, assombrado. Me perguntava, que homem é este que era capaz de fazer poesias quando o mundo desabava sobre ele? Que homem era este que era capaz de dar tudo o que tinha para aqueles que pouco tinham? Por isso, eu te peço, independente da sua religião, se você não for capaz de abraçar os diferentes, você não é digno da maturidade. Se você não é capaz de aplaudir as pessoas e até exaltar as pessoas que te frustram de alguma forma, você é um ser humano comum, mas não terá uma mente brilhante, porque uma mente brilhante dá o melhor de si para fazer os outros felizes. Obrigado.